A consulta às vagas do primeiro semestre de 2015 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, já está disponível na internet. Serão oferecidas 205 mil vagas em mais de 5.600 cursos em instituições públicas de educação superior. As inscrições abrem no próximo dia 19 e vão até o dia 22 desse mês pela internet. De Brasília, Leandro Alarcon.